Aí pessoal, sou o Emerson Duarte, especialista de áudio da ProShows. Estamos aqui em Maringá para fazer mais um Maidas Vai O Seu Show, dessa vez acompanhando aí a dupla Fernando e Sorocaba. Com o show que eles vão realizar agora, que hoje é quinta-feira, a gente tá fazendo aí a passagem de som e checando todos os ajustes do sistema para o grande show no sábado, o show 360 graus, Fernando e Sorocaba e Marcos e Beluti. Vamos dar uma olhada aí no sistema. Aí pessoal, Marcão. Aí Marcão, dá um oi para a galera aí. A galera, legal. Você já tá com a inveja da porra? Tá, mano, tá, sim. A gente tá utilizando aí duas Maidas Pro2, né? Essa Maidas Pro2 aqui vai ser a console que vai ser utilizada para mix de PA do Fernando e Sorocaba. E essa outra Maidas Pro2 aqui que tá do lado, junto na house, é a console que vai ser utilizada para o mix de PA do Marcos e Beluti. Tá bom? Dá uma olhada aí no sistema todo. O Marcão tá tão importante assim? Ah, bicho, tá bom. Aí o Fernando Dorantes aí, dá um oi para a galera aí, Fernando. Aí, galera, beleza? Aí, César. Aí pessoal, aí o palco que está sendo montado para o show 360 graus do Fernando e Sorocaba e Marcos e Beluti. Aí os painéis de LEDs da ProShow, os painéis de LEDs da ProLED, né? O pessoal aí tá fazendo os últimos ajustes, preparando tudo. Agora, tarde, vai acontecer a passagem de som aí. Vamos, Aleia! Boa sorte, assistindo! Eu tô! Oi! Boa sorte, como é que meu campeador aí é? Boa sorte, não! Boa sorte pra ele se você bora aqui no centro? Por favor. O que é que você fez? Boa sorte, a história em cima é 100. E se você bora aqui no centro, o que é 100? Boa sorte, o que é 100? Aí o palco todo que vai ser é um palco em 360 graus, nós vamos ter aí a plateia, o público aí, acompanhando o show por todos os ângulos aí. Valeu galera, Maidas vai ao seu show, Fernando Sorocaba, Marcos Ibellucci, show 360 graus.